Gente, boa noite! Hoje é quinta-feira, 13 de janeiro de 2022 Nós estamos aqui na Praia do Futuro, na antiga Praça 31 de Março, vejam só Esse equipamento aqui é o equipamento da Prefeitura Próximo aqui, o pessoal caminha, tem quadra de futebol, vejam só Quadra de futebol, você vê essa tela de proteção aqui, já foi rasgada Tudo é falta de manutenção, é um equipamento da Prefeitura de Fortaleza Eu creio que aqui mais cedo, agora é a noite, aqui mais cedo Crianças andam nessa praça e caminham nessa praça Andam de bicicleta, de skate nessa praça e tudo Aí você vem caminhar aqui e aí você se depara com isso aqui Vejam só Isso é energia elétrica, viu gente? Isso é um quadro aqui de luz, vejam só Totalmente abandonado, o quadro tá enferrujado, vejam só Nós estamos em época de chuva aqui Isso aqui é um perigo a céu aberto Quando vem uma criança aqui, que Deus me lembre, pegar num fio desse aqui e morrer eletrocutada O sarto vai dizer que, oh meu Deus, não sei porque aconteceu isso, foi uma fatalidade Fatalidade não, isso aqui, vejam só Isso aqui é o prenúncio de uma tragédia que pode acontecer aqui Aí, vejam só o que foi que eles fizeram Eles simplesmente colocaram uma fita Vejam só Uma fita que se você puxar a fita aqui Você pode entrar, passar por baixo E uma criança pode vir aqui E tocar num fio desse E a tragédia acontecer Vejam só a irresponsabilidade do brasileiro Gente, eu morei fora há muito tempo Isso aqui jamais acontece E iria acontecer num país de primeiro mundo Porque as leis num país de primeiro mundo, elas funcionam Se uma criança morrer no equipamento da prefeitura O prefeito ia preso Num país de primeiro mundo O prefeito vai preso Só pra vocês terem uma ideia Da noção de responsabilidade Do que é um país de primeiro mundo E essa merda desse Brasil E esse cu desse Ceará e esse município de Fortaleza Então, vejam só É um desabafo Porque eu acredito que o Sarto Nogueira E o pessoal da regional, da secretaria Não tem filho, não Porque o cara que vem Vê um perigo desse aqui Eminente Um perigo eminente desse Vê E o que é que ele faz? Coloca uma fita dessa aqui Isso é uma falta de vergonha muito grande Um cara desse não tem filho, não, bicho O cara desse é um vagabundo É um irresponsável Vejam só Tá aqui, a céu aberta aqui, ó Vejam só Aqui, eu vim caminhar aqui Não tem ninguém Porque já é um horário mais É... de nove horas e tudo Mas isso aqui Seis horas da tarde É cheio de criança andando de bicicleta De patinhas e tudo Aí o que é que acontece? Uma criança dessa Vem aqui Pega num fio desse Vejam só O estado que tá Esse quadro de luz aqui Desse equipamento Da prefeitura de Fortaleza Vejam só O estado que tá O quadro de luz aqui Vejam só Eu quero mostrar pra vocês Todo enferrujado, gente Todo enferrujado Os fios descascados aqui Os fios descascados A céu aberta aqui Aqui, quem toca aqui Fica aqui mesmo E morre eletrocutado Passa dois mil e vinte e dois Direto pro caixão Devido a irresponsabilidade Desse pessoal da prefeitura Da secretaria aqui Que eu não sei nem que secretaria É essa aqui E a Enel também Que pode Tem que vir aqui pra Tampar essa fiação aqui Botar um quadro novo E ajeitar essa fiação Vejam só Os fios descascados aqui Numa praça A céu aberto Onde criança Jovem Onde todo mundo Vem todo dia Andar nessa praça aqui Vejam só Isso é lamentável, gente Isso é lamentável Morar no Ceará É uma merda No Brasil É uma merda Porque todo dia A gente fica indignado Eu morei fora Eu vi as coisas lá Funcionarem Quando a gente vem morar No Brasil É como se a gente Tivesse vindo morar Na idade da pedra, bicho Na idade da pedra Os calçamentos As ruas Esburacadas Alguns bairros Da periferia Sem saneamento básico Em pleno 2021 Aí eu fico revoltado Eu não tenho culpa De ser assim, não Mas eu fico puto da vida Quando eu venho Um passo e venho Um equipamento Da prefeitura De Fortaleza Matando uma pessoa Porque isso aqui Vai matar alguém Então a denúncia Está feita aí Valeu, gente